Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nessa manhã de sábado eu recebo o doutor João Roberto Antônio, dermatologista, fundador da Faculdade de Medicina aqui de São José do Rio Preto. Doutor João Roberto, seja muito bem-vindo ao SBT, bem-vindo ao Pó de Doutor. Eu que agradeço essa possibilidade de trazer informações a respeito dessa doença que é focalizada nesse mês de janeiro, janeiro roxo, que é a anseníase, algo que é muito importante que a gente traga informações a respeito e agradeço ao SBT. Sim, doutor, dia 31 de janeiro agora foi o dia mundial da anseníase. De combate à anseníase. Exatamente, isso é reconhecido dessa maneira. E o mês de janeiro que a gente já passou é um janeiro roxo, dentro daquelas campanhas do... Da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ah, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então tem o janeiro roxo. Exatamente. Então você que está em casa, que está acostumado com o tubro rosa, o novembro azul, o dezembro do laranja, também tivemos o janeiro roxo, que é dedicado a informações a respeito da anseníase e também prevenção. Doutor, muita gente não sabe o que é essa tal de anseníase. Assim, para a gente falar um português que as pessoas... seria a antiga lepra, é isso? Exatamente. A lepra, que é descrita há cerca de 4 mil anos antes de Cristo... Nossa, tudo isso tem a lepra? Exatamente. Quer dizer, papiros, egípcios, etc., indicam isso. E, por um outro lado, digamos, ela é bíblica, porque, claro, Jesus curou um leproso. Jesus curou um leproso. Exatamente. Tem aquela famosa passagem bíblica no qual chega um leproso e pede a ele que o cure. Então Jesus o toca e ele fica curado. Então... Mas Jesus diz assim, fique limpo, não é? Exatamente. Porque a lepra, ela dá um aspecto, assim, difícil para a pessoa que tem lepra conviver com esse aspecto. Não, veja... Ou não é assim? Não, depende, ô Tedeschi. Veja, a lepra, hoje, nós demos nomes de anseníase em homenagem a quem descobriu que ela é uma infecção. O micobactéria leprae ou micobactéria anseníase. Esse cientista se chamava Armauer Hansen. Por isso, em homenagem a ele, foi dado o nome anseníase. Ah, tá. Então foi o Arnaldo Hansen quem descobriu a bactéria. A bactéria. Que separou a bactéria. É, aí, então, ficou bem claro que a lepra ou a anseníase, hoje, é uma doença contagiosa provocada por uma bactéria e que se transmite de pessoa a pessoa pela respiração, pelas gotículas de saliva, por um espirro e assim vai. Porém, de todas as doenças infecciosas, ela é que tem uma contagiosidade menor, muito lenta. A pessoa que entra em convívio íntimo e prolongado com uma pessoa portadora de anseníase, na sua forma contagiante, porque nem todas ou são... Ah, tem a anseníase que não é transmitida. Que não é transmitida. Exatamente. A forma inicial indeterminada, ou a outra, que é a tuberculoide, que é chamada palcibacilar, de poucos vacilos, essa é pouco contagiosa ou praticamente não é. Não se contagia. A multibacilar, que é a outra forma mais grave, essa sim, que tem muitos vacilos, essa contagia. Mas a pessoa, para desenvolver a doença, ela demora cerca de seis meses a cinco anos. Ah, depois do contágio. Exatamente, ou durante o contágio, vamos dizer, por isso que ela quase que não percebe. É diferente, vamos dizer, de uma virose, gripe, covid, você entra em contato, então a pessoa pode desenvolver em três, quatro, cinco dias, uma semana, já está desenvolvendo a doença. Ela não. Ela é de uma evolução muito lenta, esse contágio. Por isso que nós chamamos a atenção dessa possibilidade. E ela, lamentavelmente, e para o Brasil, ela é um apanagem, vamos dizer, ela é um sinônimo de país subdesenvolvido. Ah, tem relação com isso, doutor? A Ansenize tem relação com o desenvolvimento do país. Claro, porque um país que não tem, muitas vezes, uma infraestrutura básica de, digamos, de higienes. Certo. Está certo? Que tem, digamos, locais onde se confina muita pessoa dormindo no mesmo quarto, está certo? com pouca ventilação. E tendo uma pessoa portadora disso, claro que existe a possibilidade desse contágio. Tanto é, Tedeschi, que o Brasil ocupa o segundo lugar no mundo em incidência da Ansenize. Primeiro é a Índia, segundo é o Brasil. Nós somos em segundo lugar dessa situação. Exatamente, lamentavelmente. Lamentavelmente. Não gostaríamos disso. Sim. Está certo? Por quê? Porque, na realidade, veja, isso leva em consideração a infra... a precariedade da infraestrutura básica, leva em consideração o confinamento de pessoas todas juntas, entendeu? Então, veja, a nível, vamos dizer, nós podemos pensar, existem situações como tipo essas pessoas que moram em locais que abrigam muitas pessoas na mesma casa, penitenciária mesmo. A gente tem que pensar nisso. Quer dizer, são locais que, se tiver uma pessoa que tem a forma da Ansenize contagiante, ela pode transmitir. Transmitir para os amantes. Mas a boa notícia também é a seguinte. Ah, tá. Ansenize, e eu até brinco, não é para quem quer, para quem tem. Porque a imensa maioria, um percentual muito alto das pessoas, tem uma certa resistência genética contra a doença. E, por um outro lado, o desenvolvimento dela é muito lento, por isso que muitas pessoas não percebem que tem a Ansenize. Porque varia, digamos, os casos, digamos, de manifestação mais precoce, seis meses. Mas tem pessoas que desenvolvem cinco anos depois. Cinco anos para desenvolver. Então, por essa razão, que quando nós diagnosticamos uma Ansenize, nós temos que ir atrás dos contatos da pessoa. A gente, nós temos lá no nosso... Ah, faz esse trabalho. Claro, isso. Para ver quem mais que poderia estar. Exatamente. E tem como detectar através de exames? Tem. Veja, o primeiro é a manifestação clínica. A pessoa manifesta na pele, digamos, manchas esbranquiçadas. Isso é importante a pessoa saber, não é, doutor? É, mais ou menos esbranquiçadas ou avermelhado ou amarronzado. Tem essas três variações. É, mas com uma característica importante. Como essa bactéria compromete os nervos periféricos, porque ela é uma infecção neurocutânea. Então, ela provoca algo que é característico da Ansenize, a perda da sensibilidade. Essa perda da sensibilidade... Isso na prática quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, que a primeira perda de sensibilidade é a térmica. Se você encosta algo quente e encosta algo frio, a pessoa não sabe diferenciar o que é quente e o que é frio. Você está brincando. É, a segunda que perde é a dolorosa. Não sente dor. Você espeta uma agulha, a pessoa não sente. A última é a tátil. Essa demora. Você, então, passa um algodãozinho, uma gase, a pessoa não sente o que está passando. Perde o tato? É. Não, a sensibilidade tátil. A sensibilidade. Ah, entendi, entendi. Do contato, do contato. Ela não percebe que está passando uma gase. Exatamente. Com isso, você vê. Quer dizer, a pessoa corre o risco até de se queimar num fogão, numa frigideira, numa panela que é do fundo. É aquela mulher que pega um cabo de panela fervendo e ela só vai observar no banho que tem bolhas na mão. Ela não sentiu a dor? Não sentiu. É a pessoa que veste um sapato que tem uma pedra ali e ela vai perceber, à noite, quando for tirar a meia, que está sangrando. Quer dizer que ela andou o dia todo com aquele sapato e não sentiu nada. E não sentiu. Exatamente. Isso daí é uma... Característica importante dela. Claro. Claro que você tem que diferenciar de outras doenças que provocam isso, que cometem, digamos, terminações nervosas, como são as compressões de nervos, como são o diabetes, assim por diante. Mas, claro, esses sinais são característicos. Outra coisa também, a mancha perde os pelos. Ah, onde dá a mancha, a pessoa fica sem os pelos. Sem os pelos. E também ela perde a transpiração nesse local. Até nós atendemos, já tivemos muitas informações de pacientes que moram em zona rural e falam, ó, doutor, essa mancha minha não pega poeira. Porque não sua. Não sua nesse local, então, ali não ocorre a aderência da poeira. Porque está sequinho. Então, essas características que são importantes relacionadas com a ceníase. E o Brasil, como o mundo todo, oferece assistência gratuita, o Brasil por intermédio do SUS. Certo. Quer seja no atendimento, quer seja no diagnóstico, todos os exames necessários para isso, quer seja no tratamento. Doutor, para deixar, é preocupante a gente ver essa doença. Então, essa doença tem cura, doutor? Tem. Ela não tinha. Ah, não tinha cura. É, claro. No passado, até que se descobrisse, digamos, que ela era uma bactéria, etc. Não tinha, digamos, um tratamento específico. Então, o que se fazia? Se isolava a pessoa. Isolava. Daí que foram criados, no passado, os chamados leprosários. Leprosários. Ou lazareto, porque Lázaro. Lázaro tinha lepra. Exatamente. Lazareto ou leprosário. E aqui, no estado de São Paulo, muito famoso, era o leprosário Aimorés, em Bauru, que hoje é o Hospital Geral Lauro de Souza Lima. Esse leprosário, o que ele era? Era uma espécie, uma área grande, tipo uma fazenda, no qual ali tinha de tudo. Tinha o alojamento dos doentes, tinha alimentação, tinha praça, tinha jardim. Todos os leprosários, assim, tinha coreto, tinha igreja. Era uma meia cidade. Era uma cidade. Era uma cidade reservada para quem tinha lepra. Tinha fórum, tinha tudo, sabe? Quer dizer, porque essas pessoas ficavam... Doutor, e até hoje é necessário fazer o isolamento da pessoa? Não. Não se isola mais? Não, porque você diagnosticou um mês de tratamento depois, a pessoa, se era contagiosa, não é mais. Ela deixa de ser contagiosa, ela não transmite mais. Por isso a importância, vamos dizer, de nós fazermos esses esclarecimentos para a prevenção. Então, se a pessoa tem uma mancha no qual ela nota que tem uma diminuição da sensibilidade, procure um dermatologista, procure um médico. Porque, uma vez tendo diagnosticado, você pode reverter totalmente isso. Entendi. Agora, tem um fato importante, Tedeschi, que, pelo fato de atingir os nervos periféricos, então, a pessoa, se ela não tratada e a doença vai evoluindo, ela pode perder, digamos, a força muscular, que é, os músculos são enervados por esses nervos. Ela pode desenvolver uma alteração, que a mão fica, como que assim, curvada, que chama a mão em garra, porque atinge muito esse nervo aqui, que enerva essa região da mão. Então, por isso que é importante que seja um tratamento precoce, uma identificação no começo, porque tem cura e não deixa deformidade. Trazê-lo aqui no programa para falar desse assunto, com essa simplicidade que o senhor apresenta, e com esse esclarecimento da matéria, não tem preço, como diz um amigo meu. Doutor, toda doença, a gente sempre escuta dos médicos que têm que ter a descoberta precocemente, o tratamento precoce, ou identificar o mais rápido possível, que é identificar de forma precoce. E quando o senhor passa esses sintomas da doença, essas características, isso daí tem que ficar na mente de quem está nos ouvindo, para quê? Você tem um probleminha desse, corre no médico. É isso, doutor, a grande dica para ser dada? Porque o senhor falou da mão, porque atinge o nervo, atinge, perde a sensibilidade. É isso mesmo, Tereza. Veja, o melhor tratamento que existe é quando você faz um diagnóstico precoce, no início da doença, qualquer doença. Qualquer doença. Claro, os cânceres da vida, as infecções, outras infecções, qualquer outra. Quanto mais rápido tratar, melhor. Claro, sempre. Claro, se você deixa a doença progredir, já você vai ter as sequelas. E ficaria as sequelas? Isso que eu ia perguntar se deixar progredir. Claro. Como é uma doença neurocutânea... Ah, aí pode não voltar mais. Exatamente. Então, veja, esse micobactéria, ele tem uma predileção pelas áreas mais frias do corpo. É interessante. Por essa razão que ele atinge a orelha, atinge as extremidades das mãos, está certo? Ele atinge essas regiões que são mais expostas e são mais frias. Ele não tem tanta predileção pelas áreas mais quentes. Porém, nas formas multibacidades, nas formas graves e que se prolongam por vários anos, ele vai atingir o corpo todo e pode, inclusive, atingir órgãos internos. Está certo? Pode atingir os olhos, pode atingir testículos, ela tem uma predisposição para isso também. Então, e também comprometimento mesmo de órgãos internos nas formas mais graves. Por que também a necessidade importante de nós termos um tratamento precoce? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar também da assistência médica que se dá. Veja, o SUS, no Brasil inteiro, fornece assistência médica gratuita, como também a medicação. A medicação hoje é chamada PQT, poliquimioterapia. Está certo? Esses medicamentos são fornecidos gratuitamente pelo Serviço de Saúde. Especificamente no hospital de base, desde quando nós iniciamos a dermatologia, nós também atendíamos a anseníase nos ambulatórios. Mas, atualmente, nós temos um ambulatório específico... No hospital de base. No hospital de base. Na dermatologia, que atende exatamente a anseníase. Aquele ambulatório é só para a anseníase. Está certo? E atende todo o Brasil, toda a região? Não, não. Atende a região de Rio Preto, que chega até o hospital de base. Mas, os outros locais, por exemplo, Bauru, é um hospital muito especializado em anseníase também, pelo fato de lá, o Hospital Laro Sousa Lima, ter sido um leprosário. Ah, tá. Então, quer dizer... São Paulo também tinha um leprosário. Está certo? Quer dizer, então, algumas cidades do Estado tinham antes o leprosário, que hoje não precisa mais. E, digamos, era uma certa agressão para quem tinha essa doença. Porque, muitas vezes, ele ficava depois curado dentro do leprosário, só que ele não tinha mais ambiente na sociedade. Fora do leprosário. Dado o estigma que a doença provocava pelo nome lepra. Lepra. Era leproso. E essa história de lepra... Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu me lembro da escola, que teve uma campanha de uma doença fogo selvagem. Não tem nada a ver com a lepra. Fogo selvagem é chamado pênfigo folhado. Não tem nada a ver com o lepra. São lesões bolhosas. Ah, tá. Não, só para tirar essa dúvida, porque eu lembro que teve uma campanha de saquinho de leite. E é uma doença autoimune, o pênfigo selvagem. Já a anseníase é uma doença infecciosa. Fogo selvagem, então, é autoimune, não tem nada a ver. A ver... Só para esclarecer. Doutor, e a anseníase? Tem vacinas? Tem vacina que protege? Ainda não. Porque há tantos anos, 4 milhões de anos, não tem uma vacina. Mas veja, quando nós... É porque está na classe, não está nada a ver. Eu até brinco. Claro, se a anseníase fosse de países desenvolvidos... Já teria vacina. Estados Unidos, Europa, etc., com certeza já teria uma vacina. Como é só dos subdesenvolvidos. Exatamente, lamentavelmente. Mas veja... Porque tem vacina só para vírus ou tem vacina para doença que... Não, veja. Para tudo se tenta criar uma vacina. E quando nós identificamos um paciente com anseníase, nós procuramos os contatos familiares. Porque muitas vezes a gente detecta na família alguém que tem anseníase, mas ou não percebe, ou se percebe e não procura assistência. Então, às vezes, nós surpreendemos pessoas com isso. Mas, de qualquer maneira, nós fazemos nessas pessoas uma vacina chamada BCG. BCG. Que é a mesma que usa para tuberculose. Porque a bactéria da anseníase é a micobactéria leprae. E a tuberculose também é uma micobactéria. Só que aí é outra. Certo. Que atinge o pulmão. Quer dizer que ela tem a serventia. A BCG tem a serventia. Não é específica para a anseníase, mas tem a serventia. Quer dizer, porque atua na bactéria. E aumenta a imunidade. E a sua experiência de ser... Não, pode falar, doutor. Desculpa. Não. E também vejo um outro aspecto importante que as pessoas têm que... Não é o fato de você lidar com o paciente de anseníase que você automaticamente vai ter anseníase. Um percentual imenso de pessoas... É porque o doutor está há 60 anos tratando de anseníase. E tem imunidade já, né, doutor? Claro. E a imensa maioria das pessoas tem imunidade. Tem imunidade. Tanto é que você vai em famílias, às vezes, de... A gente chama comunicantes. Quer dizer, as pessoas que se comunicam com aquela. Certo. E você encontra, às vezes, uma família grande. Seis, oito. E não tem nenhum. Ou tem um, ou tem dois que você detecta. E aí você detecta precocemente, normalmente. E aí trata. E o tratamento, veja, conforme a forma que a pessoa tem, porque tem as formas chamadas palcibacilares, pouco bacilo. Que é a forma inicial, indiferenciada, e a forma chamada tuberculóide, que atinge quase que só o nervo. Essas, em seis meses, o tratamento está curado. É curado, doutor. E as pessoas multibacilares, que são aquelas que têm muitos bacilos, as mais graves, chamada borderline ou virchoviana, em um ano, praticamente, está curado. Está curado. Claro. Sem se isolar. Não, sem se isolar. Absolutamente. É possível a erradicação dessa doença? É possível erradicar? Um mês depois de tratamento, se aquela pessoa era contagiante, não é mais. Por isso, ela pode viver num medo social. Eu pergunto, é possível se erradicar a doença? Esse é o nosso objetivo, Tedeschi. Esse é o nosso objetivo. Mas existe essa possibilidade. Claro, claro. O que faltaria, doutor? Mais informação, mais divulgação? Mais informação para as que as pessoas realmente... Então, o tratamento existe, a cura existe. Exatamente. Então, nós estamos de mais informação. Precisamos de melhora na educação das pessoas, do ponto de vista de higiene. Melhora das condições de vida de um país que, muitas vezes, não tem infraestrutura básica, está certo? De saneamento básico. Evitar, se possível, essa possibilidade que existe de quantidade muito grande de pessoas numa mesma casa pequena, no mesmo cômodo. Essa aglomeração que quase não existe, digamos, dos países desenvolvidos. Isso. Mas existe... Isso favorece o desenvolvimento da doença. Você vê, muitas vezes, pessoas morando em favelas, morando em uma série, que não tem a mínima infraestrutura, está certo? Do ponto de vista de saneamento básico. E se vê muito no Brasil. É, se vê muito. Você vê região norte, nordeste, está certo? Mesmo alguma centro-oeste. O Rio de Janeiro... É, tem esse problema. Então, tudo isso... As grandes metrópoles. Nós temos que unir tudo isso no sentido de tentar a erradicação. Mas, claro, nós, como médico, fazemos aqui a nossa missão de levar, digamos, a informação, o esclarecimento, para que, com isso, possamos ter a prevenção. Doutor, no hospital de base, da qual o senhor faz parte lá, o senhor faz parte desse corpo fantástico, hospital de base, a gente aqui do programa, nós somos fãs do trabalho do hospital de base. Então, parabéns ao hospital de base, mais uma vez. Quantos casos, no ano, por exemplo, tem de um atendimento de ranceníase lá, doutor? Nós temos agora uma estatística de que foram de 268 casos. Em 2023. Exatamente. 268 casos. Agora, veja, claro que tem muito mais do que isso, que não nos procuraram. Que não procuram. Claro que tem também no SUS, que nós não temos a estatística do SUS. Está certo? É, a estatística só do HB. É, do HB. E o HB é um hospital de excelência. Eu tenho um orgulho em pertencer ao HB, tenho um orgulho em ter estado no início da FAMERP, e ter esse complexo funfarm, no qual eu pertenço também. é um hospital diferenciado dentro do Brasil, tanto é que nós somos muito procurados. E os casos que chegam no Hospital de Gás são os casos extremos, são os casos mais complexos. Mas nós atendemos todo tipo de paciente. E no Ambulatório de Dermatologia, cada dia nós temos um tipo de doença que é dedicado a esse ambulatório. e tem esse dia da hanseníase, quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde. E o doutor é da FAMERP, para quem não sabe, a FAMERP é a faculdade de medicina que faz parte do complexo... Funfarm. Funfarm. O doutor é professor lá. É, eu sou professor emérito. Fui homenageado exatamente com esse cargo máximo hoje de professor emérito da FAMERP. Olha que parabéns, doutor, parabéns. É, isso é o chefe tanto da Dermatologia da FAMERP como também do Serviço de Dermatologia do Hospital de Base. E também nós damos treinamentos pela Coreme para a formação de residentes, a pesquisa e o ensino da certa assistência. Essa assistência responsável hoje pela parte de anseníase no nosso ambulatório é a doutora Fernanda Matar, que ela tem, inclusive, uma formação muito bem orientada nesse sentido. Então, com isso, nós podemos dar no Hospital de Base toda assistência, quer seja de diagnóstico, quer seja de tratamento, quer seja de orientação para fisioterapia, que muitas vezes precisa por causa da deformidade que a pessoa tem, quer seja de orientação neurológica no que se refere ao que a pessoa sente no trajeto do nervo, que acontece isso. Então, dessa maneira, nós temos uma assistência completa feita dentro do Hospital de Base. E aqueles pacientes muito avançados em anseníase que necessitam de internação também são internados no Hospital de Base. Olha, o Hospital de Base realmente é uma referência. E, doutor, eu penso que a gente teria mais assunto, mas o nosso tempo está acabando. quero dizer que a caneca é um presente do pódio, doutor. Muito obrigado. E o senhor tem aí um tempinho para se despedir do nosso público e recomendar aí as últimas recomendações aí para importantes. Aos que me ouvem e me assistem, eu fico muito feliz com esse convite da SBT, que é uma das maiores televisões que tem no nosso cenário nacional, e estar dirigindo a vocês a respeito exatamente dessa doença muitas vezes negligenciada, esquecida, está certo? Mas que deve ser lembrada. E eu, então, deixo com uma mensagem final. A qualquer sinal ou sintoma dos quais eu comentei, tranquilamente procure um serviço médico, procure um dermatologista, procure o SUS, procure o Hospital de Base, que vocês terão o diagnóstico e sem ficar nem preocupado com isso, terão o tratamento e serão curados. E isso que é importante, vamos dizer, do que se diz da informação, da prevenção e do tratamento e erradicação dessa doença que estigmiza. Ela é um estigma para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Roberto Antônio, dermatologista, e somos parceiros na sua campanha, na sua luta na erradicação da rancenise. Um grande abraço a todos e até sábado que vem. Legenda Adriana Zanotto